Moradores do bairro rural Engenheiro Taveira, em Araçatuba, mudaram de ideia e agora não querem mais a capela funerária que a prefeitura construiu após um pedido feito pela própria comunidade. Quase um ano depois da conclusão da obra, eles querem que o local seja transformado em um centro comunitário. A capela funerária está pronta há quase um ano, mas até hoje ela não foi utilizada. A obra custou cerca de 113 mil reais aos cofres públicos. O local só foi construído porque os próprios moradores reivindicaram o espaço à prefeitura durante uma plenária do orçamento participativo. Na época o governo prefeiticido sério achou que não era o que aquela região precisava, mas a população escolheu e falou que queria a capela. Então a capela foi feita, foi escolhida pelo povo. O problema é que agora a população não quer mais a capela no bairro. Os moradores afirmam que o local não tem utilidade e que o ideal seria transformá-lo num centro comunitário. O centro comunitário é mais útil para a comunidade. Então a maioria pensa que poderia ser velado na casa de morte de alguém. Se a gente estivesse ocupando para algum curso, alguma coisa, a gente abriria esse espaço, velaria essa pessoa. Hoje as pessoas preferem velar pelos planos particulares na cidade ou alguns ainda preferem ser velados em casa. Seria mais útil um centro comunitário. Porque a população tem muitas atividades que pretende estar vindo aqui para o bairro, né? E não tem uma localidade certa. Eu acho que aqui seria o mais certo. De acordo com a secretária de participação cidadã, a prefeitura já estuda a possibilidade de transformar a capela num espaço comunitário. Mas afirma que por enquanto não haverá mudanças nem novos investimentos. Não tem nem como falar se isso é frequente, se não é, se pode vir a acontecer novamente ou não. Mas o orçamento participativo é quando o povo tem voz e eles que decidem. Pois é, é importante a gente colocar uma situação aí em casa. Nós sempre estamos aqui cobrando as autoridades e na maioria das vezes a população reclama com razão, não é? Porque muitas coisas estão erradas mesmo. Agora, quando é feito um orçamento participativo e a população participa e o prefeito vai ouvir as reivindicações, a população precisa saber o que pede também, não é? Porque é gasto dinheiro público nessa obra. Foi gasto, por exemplo, aí nessa obra do bairro Engenheiro Itaveira, foi pedida essa capela funerária, a prefeitura construiu e agora querem transformar num centro comunitário. Então, o centro comunitário era mais importante do que a capela funerária. Então, por que não se pediu um centro comunitário antes? Essa informação que chegou aqui até a gente também veio dos próprios moradores. Então, é importante ter esse discernimento aí para que o dinheiro não seja gasto de forma errada a pedido da própria população, o que pode e acabou acontecendo, não é?